O Salvações a toda a gente, que começa na minha mão A todos quero dar bom dia, a quem nos escuta lá em casa E para a Praça da Alegria Dizer isto eu queria, dizer isto eu queria E hoje já é diferente E desta Soraya Araújo Um beijinho para toda a gente De uma forma inteligente De uma forma inteligente Para o povo divertir Diz-me tu, ó cantadeira Se queres entrar ou queres sair E eu disse, nem vou impedir E eu disse, nem vou impedir A manter a tradição Ouve a tua cantadeira Até te vou eu dar razão Tu hoje vais entrar ou sair Ou de ouro no meu coração Isto é verdade, pois então Isto é verdade, pois então Diz-lhe assim eu o queria No momento que traz-te para a minha vida Olha, foi a minha maior alegria És um rapaz de simpatia És um rapaz de simpatia És um rapaz de simpatia E a Soraya, uma querida Olha, gostava de sair Tão forte da tua vida Que tu tens a língua comprida Que tu tens a língua comprida Que quem escorrega também caia Diz-me se hoje queres brincar Minha menina, o entre e sai Olha, essa quadra lá vai Olha, essa quadra lá vai Neste momento a cantar Olha, essa cantadora Que eu devo estar a sonhar Ouvi logo, não tens potência Nem chegava-te a entrar Tu és capaz de te enganar Tu és capaz de te enganar Que a tu, Deus tão atento Olha, depois de eu entrar Vou-te dar o complemento E no final, quando saísse Passado nove meses, um rebento Olha, que és um passatempo Olha, que és um passatempo E hoje estou a brilhar E eu ia ter um rebento Que coisa que estás a falar Não era aqui na cantadeira Não toca a dor que está a tocar Tu debes de estar a brincar Tu debes de estar a brincar E eu vou ter que se decidir Continuas a me insultar Continuas a me insultar Da tua vida e eu vou sair Olha, que eu vou repetir Olha, que eu vou repetir De ti eu vou a gostar Olha, que te ama bonito Que hoje nos vai calhar Olha, que tu nem vais sair Porque nem chegaste a entrar Dei a arte de improvisar Dei a arte de improvisar Sou do norte de Portugal Entrei aqui eu de primeira Só quero sair na final Olha, que és passeada Olha, que és passeada De amagar devagarinho Afinal tu olha vai citar Mas olha, vai com jeitinho A cantadora é tua amiga E olha, que te dá um beijinho E eu vou entrar com carinho Cantava até amanhã E na gente vamos parar Um obrigado e até já Muito obrigada, Soraya, Araújo, Diogo Esteves Que bonito, cumprimentou-se no final e tudo Sim, senhora, bem-vindos Lembrem-nos que é que vos apresento O Matheus Pereira das Serras Ponte de Lima O nosso secador de concertina E na Viola